Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Super 8, Cinderela Baiana, os peores filmes do mundo. Cara, eu adoro essa série dele, na moral, cara. É mesmo? Eu estarei vendo com você naquele meme chamado de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse é mais um filme ruim, que eu não assisti, ainda bem, né? Mas é legal quando vem um canal e fala sobre o filme, eu acho muito engraçado, né? Então, eu estarei vendo com vocês agora e vamos ver juntos, beleza? Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E aí tem a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema no canal. É só você ir nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa venda. Valeu, ué! Alexandre na área da... Olá, seguradoras de tchan! Olá, seguradores de tchanhos! Eu sou o Otávio Huga, este aqui é o Super 8 e hoje... É dia dela, que não veio do sul, mas ainda assim dançou muito tchan e a dança do tchutchu. A eterna dançarina de axé que encheu os nossos olhos na década de 90. A estrambólica e de escola, Carla Pérez. Requebrando muito nos... Nosso... Pé, olés! Fê, o besta bunda! Com um estupendo conto de fadas da mulher que sonhava em ser a happy fit brasileira. Carlinha é uma menina meiga, humilde, e seu grande passatempo é acender o fãniquito. Quando cresce, Carlinha continua meiga, humilde e acendendo o fãniquito. Mas eis que um véio louco dá à moça a oportunidade de mostrar o remelexo de suas cadeiras ao mundo. E o que é que ela faz? Aceita, ué. Você achou que ela faz outra coisa? Por que é ruim? Ruim? Quem ousa dizer que Cinderela Baiana é ruim? Esse clássico do cinema nacional é pavoroso. Com atuações dignas do troféu Boca da Garrafa, Tchaco de Ouro e Vergonha Alheia de Prata. Né, Lázaro Ramos? Não! Oxe! Direção pseudo-semi-amadora, roteiro com diálogos chifrins e uma trama que não sabe se vai ou se fica e acaba num fundo. E o que é que a gente pode esperar de um filme que erra o próprio título? Baiana com H. Mas vamos começar a patacada que a gente não pode perder tempo. E vamos ao passado, conhecer a infância humilde da pequena quebradeira, na qual os jiboias passavam por cima enquanto ela dormia e seu pai fazia um discurso pra câmera pra expor ao público as dificuldades da família. Bom, pelo menos nesse dia aí a janta tava garantida. Agora vê se guarda dinheiro pra comprar o quê? Uma chinela pra essa menina, né? Olha só que falta de absurdo. Você tá achando que isso é dança? Coisa nenhuma. Ela tá pisando no miudinho por causa do chão quente. Isso sim. Ó lá, quer perreio? A coitada tá que nem um happy fit, gente. Corta pra beira da estrada, onde tem um monte de criança aterrando buracos e pedindo dinheiro pros motoristas que passam. Esse mão de vaca não deu nada. Enquanto a manhinha de Carlinha disputava trocados com a pivetada, a menina segue saltitando pra não queimar os pés. Carlinha, eu tô com some. Ô, pudera, não sossega o facho? Corta pro painho da Carlinha happy fit trabalhando como jardineiro. E eis que somos apresentados ao melhor ator brasileiro de todos os nuncas. Meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na escola de contabilidade em Salvador. Uau, hashtag virei fã. Entonses, papai corre todo feliz pra contar a notícia pra família. Mas a vida é uma moleca travessa. Pois bem, um caminhoneiro pedófilo pervertido vê Carlinha happy fit imitando Siri pra não queimar os pés no chão quente. Manda um beijo perturbador e joga moedas pra ela. A mãe, retardotária que só ela, não pega um só tostão. E então, num catastrófico incidente, o Trombadinha faz bullying, pega a pá dela, corre uns 3 quilômetros e quebra o negócio. Ao que a mãe responde com... Mas foi um não tão bem não há do que teve até eco. E em seguida, a véia aparece morta. Uau, gente, eu nunca vi alguém tão apegado a uma pá desse jeito. Eu sou tanto de você, Paiinho. Tá. E lá vão Paiinho e Carlinha happy fit, embora pra cidade grande e... Alô, polícia? Busca de oportunidades? Corta aí. Paiinho já tá engraçado. Enquanto a pequena notável... Boa sorte, Paiinho. Parabéns pela promoção. Chão muito, tá? Quanta desenvoltura, quanta postura, quanta cintura, quanta rapadura. E olha só, ela já tá uma moça. Impressionante como o tempo passa, não é mesmo? Mas certas coisas não mudam. Tipo, calçar os pés pra quê? A essa altura, o couro do pé da mulher já deve estar mais grosso do que lombo de crocodilo. O pai manda um beijo com uma encarada desconcertantemente demorada. Isso é muito esquisito. Uma ceninha bem marcadinha pra explicar que Paiinho foi... Promovido ao cargo de auxiliar de escritório. Chuchu, beleza. É tanto talento num filme só que fica até difícil manter a concentração. Mas voltemos pra Carlinha happy fit, voltando da escola, descalça. E somos apresentados a dois novos personagens, descalços. Será que não existe sandália nessa cidade, não? Só tem hobbit nessa bagaça. Então, nossa musa chega em casa e adivinha o que é que ela vai fazer? E ela faz outra coisa? Quem passou a vida toda pulando por causa de asfalto quente não podia ter desenvolvido outro talento. Mas espera, ela viu algo? Ah não, tá tudo bem. Opa, não, não. Ela vai fazer uma reação, aí no meio ela lembra que tinha que fazer outra coisa. Ai, Carlinha. Moleque, vocês vão ter que se nele com meu Paiinho. Atriz. Nossa. Talento. Como vocês já devem ter notado, esse aqui é o Lázaro Ramos. Pô, pelo menos uma criatura com talento nessa desgraça. Ele tá meio desregulado e parece ter um problema nos nervos que faz ele agir meio descompensado. Mas ele tem talento. Então eles decidem apresentar a Carlinha peste de salsos, onde se dança na cidade e pronto. A partir daqui a gente começa a contar os números de dança gratuitos que não levam a lugar algum. Peraí, 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 peraí. Volta um pouco aí. Esse cara tá de... Quer saber? Esquece. Vamos pra frente. Carlinha começa a mostrar o que lhe rendeu os anos saltitando no asfalto. Né? Logo, começa a chamar a atenção do cabeleira. Que já chega todo se esfregando. Mas rapaz, quanta saliência. Ih, mau sinal. Tem uma mulher olhando com cara de vilã de novela mexicana. Daí já chega full pistola, empurrando a Carlota e assume a esfregação no cabeleira. Gente, o que é que é isso? Tem crianças no recinto. Mas eis que essa tolice foi suficiente pra deixar a nossa protagonista boladona. E eu achando que ela tinha ido pra dançar. Pelo visto ela só queria um varão pra acasalar mesmo. E lá vão eles tentar roubar a carajé. E a carajé delícia boiando naquele óleo de uma semana. Carlinha para em frente à vendedora com cara de peidei não sei quem fui. O que entrega que ela e os amigos estavam querendo apontar alguma coisa. Então a mulher passa um sermão nos três e só dá a carajé pros dois moleques. Deixando o Carliudes de mãos abanando. Mas por algum motivo que eu não sei explicar. Ela esqueceu que tava com fome e começa a dançar feliz da vida pisando no milho. E aí começa a chegar um monte de figurante pra dançar junto. Gente, de ouçando essa música. E lá vão eles swingando e comendo a carajé. Mas essa baianinha parece uma cinderela. Me que é? O que é que tem a ver o que com as quantas? Será que é o anjo que veio iluminar minha vida? Alguém mais concorda que ela devia ter ganhado uns três Oscars só por essa fala? E tome mais um atorzão, este fingindo falar em inglês como uma tal de Miss Preffin. Oh, Miss Preffin! Mr. Brown has two, he can't speak it! É, foi o melhor que eu consegui traduzir. Então o atorzão diz que precisa de novas dançarinas pra um show. E fala pra câmera um spoiler do que vai acontecer na trama. Porque, claro, é sempre muito mais interessante do que simplesmente deixar a história fluir. Se bem que fluir não é bem o que essa história faz. Mas vamos lá, né? Mais uma dança em grupo que se estende muito mais do que o necessário. Um primo maromba do seu Jorge fuma um cachimbo. A vendedora de acarajé continua obcecada pela loura. Começa a dançar macumba. Invoca um monte de santo que faz uns barulhinhos esquisitos. Fica por isso mesmo. Porque interrompe a ação pra mostrar a Carlôncia com cara de cachorro com fome. Não, tope de ninguém não. Meu Deus, como é ruim. Mas a ação volta pra macumbeira e a gente descobre que ela invocou as entidades tudas pra proteger a loura. Que recebe o santo ali mesmo na praça. A cara do Lázaro me representa vendo esse filme. Enquanto isso, a cara jezeira faz um discurso tão chato que a música corta ela. E trazer alegria para todos os outros. Mais uma cena de dança em grupo. E lá tão eles dançando quando o olheiro do louco chega e... Eita, algo me diz que eles caíram, hein? E interrompemos essa aglomeragem pra mostrar uma briga de foice de atuação de seres que não fazem ideia de como humanos funcionam. De um lado, o exagero encarnado. Tem que ser a melhor. Vai ser um show para o mundo! No outro corner, o senhor texto decoradinho. Pode deixar. Eu consegui reunir para a próxima semana todas as férias da dança da cidade. E agora vou... Nossa, cara. Sem interpretação nenhuma. Putz, cara. Voltamos à programação normal. Carlinha Popô de Pudim é perguntada pelo cabeleira se ela vai participar da seleção. E eis que ela responde com... Seleção? E no jogo de futebol? Bom, pelo menos o filme é fidedigno. Ah, não entendeu? Digamos que inteligência e cultura não era bem o forte da moça na vida real. E de escola, é isso, Rita? Não. E de isqueiro. E de isqueiro. Enfim, mais dança. Amante procuro para marcar quando você desvia o setor do Pierre. Pelo menos ele conseguiu decorar o texto. Sabia! Eu sou a melhor! E ela, pelo menos, tem saúde. Enquanto isso, o Carlinha e o cabeleira estão se esfregando de novo. O nome disso é Cécio. Eita! A vilavilha! Olha a cara pelo valsa dela. Quem você pensa que é? Hein? Pobre... Ai... Quem você pensa que é? Já... Mano... Tona! Que grosseria! Que vale só é a maldade. Olha só profundas reflexões. Mas então chegamos num ponto de virada do filme. O produtor finalmente descobre a nossa loura. É a estrela que eu estou procurando! Oh... Oh... Quem podia imaginar que isso iria acontecer, não é verdade? É verdade. Mas por onde será que anda a rainha do remelecho? Tá abertelhando o cabeleira que dá-lhe um pé na bunda porque não quer ser visto com ela por ser pobre. Por esses turistas gringos. Oh, God! Que são bem gringos, por exemplo. Pela cara deles eu diria que são de Massachupets. E mais uma cena... Esse é o God aí, não foi da paz. E mais uma cena de dança. Na cena seguinte, que tem crianças dançando... Será que ninguém faz outra coisa nessa cidade? A Megera fica sabendo que o olheiro tá procurando a loirinha e fica a pistola virada na gota. Corta pra Carlotinha conversando com a cara gezeira e volta pra aquela mesma cena de dança de antes. O filme anda, anda, anda e de fato não sai do lugar. Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. O olheiro não achou a loura? E o véio tem um ataque de pelanca e joga comida pra trás? Vasculhe essa cidade! Me faga esta menina! Alguém corta urgentemente o que esse véio tá tomando porque isso não faz bem, hein? Tio, sabe o ponto? Então, você já passou faz tempo. Mas... Ao menos, ele encontra finalmente a Happy Feet baiana ali mesmo sem sair do escritório através da sua luneta. Isso no meio de Salvador inteiro. Foi conveniente? Quem liga? A história finalmente vai avançar e é só isso que importa. A propósito, a moça é chamada pro escritório do véio louco. Efeitos sonoros de novela infantil do SBT. O véio dá o showzinho dele. Olha, confessar que eu teria medo se eu visse uma cria de cantanás com vampiro peta dessa na minha frente. Mas pra sorte da Moissola, tudo correu bem e ele mandou dar um banho de loja nela. Uma loja bem mequetrefe, diga-se de passagem. Mas, pra quem até hoje não sabia o que é calçar o pé, qualquer coisa é coisa. Aí ela entra na loja com a maior cara de pastel de vento sem ter ideia do que fazer. Eu acho que o diretor tirou folga nesse dia. Meu Deus, mas que loja furreca. Olha que elegância. Ô, caboges, já estragou o sapato novo. Uma carinha de desarranjo intestinal porque esqueceram de calibrar as expressões dela. Mas, Carla, calma. Essa gente é perigosa e vai querer te explorar. Eu sei. Eu vou tomar cuidado. Ah, então tá tudo suça. Como está, minha queridinha? Bem. E, finalmente, nossa gata borradeira começa a mostrar o seu requebrado de buzanfa ao grande público. Agora, pare. Pegue no burro? Não. Mais uma cena de dança em grupo porque eles têm que usar todo o CD do Axé Bahia daquele ano. Depois, mais um show. Eita, nem vi nada. Aulas de etiqueta, mais uma aula de dança, mais uma cena de show, igual, só pra mostrar a participação de mais uma banda. Economia narrativa pra quê? Né? Mas, ei, o pai de Carlotonildes ganha uma promoção no trabalho e... Ninguém liga. Ah, gente, eu tô cansado. Vou resumir. Mais um show, Alexandre Pires, foto, beijo, chiquititas, véio chato, overacting, aula de dança, contador, brasileirinhas, véio... E mais uma dança em grupo. Brancelerinha. Não sei se eu fosse dizer isso, mas eu não aguento mais ver essa mulher mexendo o chicote. Digo nada. Gente, e alguém sabe me explicar o que aconteceu com essa cena? Já tive outros amigos, mas os abadonei. Não é verdade. O áudio foi gravado por telefone ou o quê? E essa música altíssima enquanto eles estão falando? Te amo muito. Apesar de só ter recebido um olhar, de ter roubado um beijo seu. Certeza que esse diálogo foi escrito por chimpanzés batendo no teclado aleatoriamente. Mas calma que o filme agora vai ficar movimentado. Nossa, cara. Eis que os capangas do véio louco foram tirar satisfações com Alexandre Pires. E... Essa atrocidade cinematográfica foi cometida. Mas nossa heroína toma coragem e chama o véio na chincha com mais uma performance envernizada. Ou seja, brilhante. Posso me considerar dispensada de ser sua escrava. Então o véio despiroca e acha que foi parar no zorra total. Mas ei, se você estiver sozinho, carente, precisando de alguém pra se esfregar, observe como proceder na arte da seduzência. Acho que estou precisando de um namorado. Estou disponível e me candidatando. Com direito a defeitos sonoros porque o lugar onde estavam gravando devia estar um barulho da gota e tiveram que recortar as falinhas e descartar o áudio ambiente. Leva essa donzelinha pra um banho de loja. Uau, que gata. Putz. Eu não disse nada. Mas agora, pra encerrar, chegou o momento da gente falar sério. Você tá achando que Cinderela Baiana é só tosquice? Coisa sem sentido? Dança e atuação mequetrefe? Você tá certo. Mas esse filme tem outra coisa também. Tem importância social, você tá pensando o quê? A nossa carinha Cinderela Happy Feet Hobbit Baiana da Silva Pérez desce do seu carrão na estrada vestida de odalisca apenas aceita. E faz um discurso empolgante que deveria reverberar por gerações após gerações. Você devia estar brincando e estudando. Não jogado na estrada pra ganhar os míseros trocados. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. E então... Começam a dançar, tchan. E ela mostra que continua dançando mesmo que todo mundo dê as costas pra ela. Pegaram a mensagem? O show não pode parar mesmo que todos se voltem contra você. Gente, isso é brilhante. Que filme, senhoras e senhores. Que filme. Sem dúvida, o melhor pior filme brasileiro do mundo. Ah, e eu já ia me esquecendo. Agora sim. E lá vai minha reação ao filme. E você, já viu essa tosqueira? Tá ansioso pra ver? Procura que nas internets você encontra. Talvez até aqui no YouTube mesmo. E boa sorte. Então é isso. Mais um Super 8. Tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. O que é isso, Ordinário? Mal é, né? Caraca, cansei, mano. Cansei. Na moral, eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu não sei nem se eu já fiz, cara. Eu tô falando aqui. Eu não sei se você já bateu em 60k. Mas caso não, eu não sei. Mano, tem a votação que eu botei no canal aí pra vocês votarem lá. E vocês votaram no Agente Negão dançando a versão da Winx em Funk. Mano, eu não sei nem como é que vai ser. Já tem 4 anos que eu não danço. Então, mano. Rapaz, já me cansei fazendo esses movimentos de braço aqui. Eu tô lascado. Enfim. Galera, o link desse vídeo aí que eu gravei assistir vai estar na descrição. Mano, que filme. Enfim, né? Sem comentários. Complicado, mano. Filme brasileiro é foda. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, é só vocês deixarem no comentário. E aí, aqueles que tiverem mais likes e ups, eu acho que eu estarei pegando. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Caraca, esse cara tá olhando pra mim. Pera aí. Deixa eu pegar aqui no pescoço dele. Mas olha, eu sou a Aether, hein. Pera aí. Deixa eu ver o que eu vou falar pra você. Deixa eu pensar. Ah, ia ser. É... Alexandre Mária. Baaaaa... Alexandre Mária. Baaaaa...